Alvarez, Alvarez, Rodrigo Alvarez, Gustavo Lá, Lá Essa é a sua casa bonita, a sua senhora Alvarez, 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 Alvarez Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo Um relógio conta as horas enquanto eu ponto nos dedos Todos os beijos que não te dê A saudade acumulando a cronão Eu já nem sei até que ponto eu vou afetar Ficando louco só de imaginar E já pensou Uma condicionada do 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou Uma condicionada do 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece humano Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo Um relógio conta as horas enquanto eu ponto nos dedos Todos os beijos que não te dê A saudade acumulando a cronão Eu já nem sei até que ponto eu vou afetar Tô ficando louco só de imaginar E já pensou Uma condicionada do 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou Uma condicionada do 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou Uma condicionada do 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece humano E já pensou A TV no volume mais alto e a gente se amando Amado assim como você. Que bom, graças a Deus. Muito obrigado pelo grande carinho. Beijo no seu coração, Deus te abençoe tremendamente, volte sempre. Amém.